O Sacramento da Comunhão E uma luz a me atingir Esfriando minha cabeça Esquentando meu coração Senhor, graças e louvores Sejam dados a todo momento Quero Te louvar na dor Na alegria e no sofrimento E sem meio à tripulação Eu me esquecer de Ti Ilumina as minhas trevas Com Tua luz Jesus O Filho da Rainha Jesus Rosto divino do homem Jesus Rosto humano de Deus Chego muitas vezes Em Tua casa, meu Senhor Triste e abatido Precisando de amor Mas depois da comunhão Tua casa é meu coração Então sinto o céu Dentro de mim Não comungo por que mereço Isso eu sei É o meu Senhor Quando faltei à missa Eu fugia de mim e de Ti Mas agora eu voltei Por favor, aceita-me Fonte de misericórdia Que joga do templo Vai Jesus Vivo da Rainha Jesus Jesus Rosto divino do homem Jesus Rosto humano de Deus Jesus Acesse Ponte de misericórdia Ponte de misericórdia Ponte de misericórdia Ponte de misericórdia Jesus Vivo da Rainha Jesus Jesus Rosto divino do homem Jesus Rosto humano de Deus Deus